Boas pessoal daqui o Pemini com mais um episódio de Let's Play Pokémon Liquid Crystal parte 44. No último episódio nós estivemos na ilha anterior desta aqui e estive um bocado confuso para descobrir o que tinha de fazer para poder entrar na base subterrânea do Team Nexus. Estavam lá a haver uma conferência qualquer entre Mr. R, G e H. Eles mandaram aquilo pelos aros. Eu fugi da base subterrânea e eles comunizam. Nem sei como é que a... Pronto. Nem sei mesmo como é que o boneco fugiu. E... Vimos agora para esta ilha onde estou agora. E... Fomos ao farol porque esta ilha também estava invadida pelo Team Nexus. E... Fomos ao farol. Eles tinham lá plantado umas bombas. E o que parece é que temos de desativar as bombas ou algo do género. Então agora... Vou... Para a próxima... Cidade dentro da ilha. Ver o que é que se pode fazer. Bem... Não sei se eu ia mandar por cima. Se eu sou collector. Não era. Unsighter. Ok. E basicamente é isto. Este vai ser um episódio especial de 40 minutos. Porque o jogo já está mesmo no fim. Agora... O que eu tenho de dizer é... Neste episódio eu vou passar por uma caverna gelada. Tipo a Ice Path de Jouto. Deixa eu ver se... Será que eu consigo fugir desta ilha. Ok. Pronto. E vou passar pela Ice Path e... Não. Não é Ice Path. É uma parecida. E... Não sei se eu consigo. E vou mais a uma base de Team Nexus. Muitas... Muitas bases estes gasteis têm. Valeu que já está quase a acabar. Outra coisa que tinha para dizer. Se já me esqueci. Se já me esqueci. Pronto. Esqueci-me. Não é interesse. Acho que é... Varreu. Ah. Não sei se repararam. Mas nestas batalhas... Não estou a ganhar XP nenhuma. Não sei porquê. Mas estas batalhas contra a Team Nexus... Não dão XP aos meus Pokémon. Que é muito mau. Os Pokémon deles já estão overleveled aos meus. Já me dão uma costa de caraças. E eu não posso fazer nada. Não. Não. Agora se me trocar o meu... O Attack Flush a gente vai morrer. Pronto. Ah, a Jinx também trocou. Devia ter XP este. Ok. Vou ter de mandar a IP outra vez. Espero que não morra. Ah, Dropamp. Não, porra. Não devia ter tirado o Guerra... Com o Caralheta. Não tira muito. Vou mandar um baita ver se mete flinch. Não mete. Ok. Bora lá. Os bonecos da Team Nexus são bem chatos. Com o... Cada vez mais vamos a encontrar muitos agora. Olha... Ainda bem que esta a chover. Agora vamos a ver como é que vai ter falso. Rei Memento... Isso ajuda-me. Será que um baita se mata depois de muito baixo do ataque? Ahhhhhhhhhhh Quase Prontos Não vai com 2 Pronto já derrotamos aqui Ali em cima ainda não é para ir Não sei se a gente vai chegar a ir West Railport Não sei se vai ser necessário ir por ali Ok aqui nesta Não porra Não tem Não tem Poké Center Portanto não vou poder Curar Quer dizer tem aqui uma mulherzinha Que cura os pokémons Não tem o O computador para trocar os pokémons da boca E eu vou precisar de ter um pokémon De tipo gelo na equipa Depois mais para a frente já vão saber porquê Ok Usa lá Memento outra vez Não usas Agora no momento eu dava jeito Prontos Como podem ver eu estou a matar os pokémons dele E não me está a dar XP nenhuma Não sei se vão corrigir este erro Porque se não corrigirem está muito mal Porque cada vez vamos tendo mais dificuldades Porque cada vez vamos tendo mais dificuldades Se que isto faz Ai estamos a bazar Pois mas esta mulherzinha aqui cura os pokémons A ver como puderam ver Não há problema Ai se calhar até posso ir por aqui Pronto agora nós fizemos ele por ali E agora o que vocês precisam de fazer E agora o que vocês precisam de fazer Muitas pessoas que ficam presas aqui nesta parte É falar com este boneco Não Não tentar entrar mas Falar diretamente com ele como eu fiz Voltar para trás Já vou ter lutado com este Olha Vire aqui a esta casa E falar Duas vezes com este boneco aqui Ele vai dizer que vai a procura do Crystal Onyx Fica todo chitado e sai do museu E vai àquela caverna que eu tinha dito Pronto Lá vai a irmã dele atrás Não vires Ah posso virou Ai Splatkin Detesta este boneco Bite Blink please Ok deixa que eu não use Deixa que eu não use counter está tudo bem Porque eu acho que o counter do Splatkin é suficiente para me matar Pois é O Splatkin é o Pokémon que eu vou ter mais dificuldades em derrotar Aqui da Team Nexus Mas acho que eles só tem 2 ou 3 Portanto Não vai ser assim grande problema Nada especial Pior é estes Nirokings com Poison Point Com sorte que eu tenho Ok Agora acho que tenho de falar diretamente com este Para poder exatamente Para poder entrar aqui na caverna Para alligators Go Waterfall 4 vezes 1 hit KO Needle Oh é o Golem Não está usado sempre o mesmo Hawk Troll Super efetive Não matou Pois Por isso é que eu queria o Rock Slide Ok 2 Rock Crows é suficiente Agora contra Gyarados Tem mesmo que usar a EP Acho que ele vai usar a Hyper Beam Não Dragon Dance Vou aproveitar que está a chuva para mandar o Thunder Nunca falha Contra um Gyarados então É um Mime Ok Terretei aqueles bonecos E por surpreendente que pareça Exato Agora vou ter lutar com um boneco Com o Sprite todo Estragado Estranho Todo esquisito Espero que fique sem esse erro Ok Magmar Já foi Flame Body Pronto Como vos tinha dito Tenho um azar aqui neste Com estas habilidades de Poison Point e Flame Body No Coisa Parva Pois é O Burn O Waterfall não matou porque o Burn E o Burn baixa os ataques físicos Baixa a potência dos ataques físicos Este Crítico Muito baixo É este O Waterfall deve matar Eu só tenho Pokémon de fogo portanto Também não há grande stress Eu agora vou ter de voltar para trás para Miscar-me um Pokémon de tipo Aide Já vos vou mostrar para que vai servir Ok Deixa só derrotar A sério Porra só Hummm Pó Não morres Não morres nem por pouco Por pouco Pronto Já eu derrotei Vamos voltar para trás Para trás Aqui Curar e buscar o nosso Pokémon do tipo Aide Pode ser até o Lapras Vou-lhe meter o Surf A gente tem aqui um Lapras Que eu não uso para combater Mas Vai ser útil Se começar a apanhar um Pokémon na Alcalhas Vou-lhe meter o Surf Por que vou precisar também de um Pokémon com Surf Por que vou precisar também de um Pokémon com Surf Por que vou usar o Surf Surfe 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 Estás aqui Vou-lhe tirar Só se eu errei Se eu subir por ETM ou GM Acho que não pode ser tirado Pronto Vamos outra vez Voltar para onde estávamos Voltar para... Ah ah Ele está contigo Vou-te embora Se eu puder fugir de ti Eu não vou voltar contra ti Já vou-lhe mostrar para que serve O magnífico Lapras Tem de... De meter Tem de... Tem de meter Tem de super repel Super repel Onde que estás Tem de ver Tem uma visão no Caratas Este cara Consegue ver-me lá Do outro lado I am Feraligatou Então... Vou meter o... Golem Claro Estratégia muito plástica Falta-me de usar neste Let's Play Por que eles usam muito da base E eu a derrotar os programas dele e não ganhar XP. Está tudo bugado este jogo. Sinceramente. Vou usar o Feraligator com Ice Punch. Ah é um Crobat. Pensei que fosse um Golbat. Falei mal. Falei mal agora. Falei que fosse mesmo um Golbat. Não fico spoisante liso. Ok. Agora, será que tens o... Ah não. Pensei que ele ainda tinha o Slaking. Ok. Ainda bem que não tens. Ainda bem que não tens o Slaking. Agora posso ir por aqui? Não. Não posso ir por aqui. Tenho de ir por aqui. Por baixo. Ok. Deixa ver se estou indo pelo caminho certo. Eu acho que estou indo pelo caminho certo. Ok. Ah não. Por acaso... Por acaso até devia ter ido pelo outro lado. Deve ter ido pelo outro lado. Porque... Tenho de congelar a água. Pois é. Por isso é que vai servir o Lapras. Vai... Está ali uma cascata lá à frente. Eu vou ter que congelar a água. Para... Para poder passar ali uma passagem secreta. Já vos vou mostrar. Vou vos mostrar ali à frente. Como é que... Passa aqui esta parte. Para que não fiquem encravados no jogo. Esta parte das Ilhas de Laranja está cheio de truques. Ok. Agora... Vamos voltar para trás. Para trás. Para trás. Aqui. Exatamente. Por aqui. Sim. É pela esquerda. Sim. É pela esquerda. Por aqui. Podemos fugir daquele gajo. E vir por aqui. E é aqui onde vai entrar... A Lapras. Força. Usa o teu poder de gelo. Agora. Aí está. Agora podemos voltar para trás. O efeito rifle. Acabou. Foda. Sempre a colidir. Muitos rachos calhaos. Não. Não. É por aqui. Que puzzle mais fácil. Até a icepad estava mais difícil. Ok. Acho que posso entrar já. Exatamente. Posso entrar mesmo por aqui. E é mesmo por aqui que a gente tem de ir. Não. É pá. Estes bonecos. Devem usar lentes de contacto ou coisa do género. Portanto. Tem uma visão do caneco. Ou então comem muita sonora. Um gajo vai lá no... Lá vai longe e os gajos conseguem ver-me. Ok. Estratégia. 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 Aqui em 30%. Não. 30% falhar. Falho. Agora é para fazer o surf. Acá para baixo. E finalmente saímos da caverna gelada. Haha. E agora vamos... A caminho. A caminho da onde? Do laboratório se não me engano. Do Team Nexus. Este era o meu nome, não sei porquê, mas deixa lá ficar com o meu nome, acho que já não vai aparecer mais na história, eu vou aqui por cima, oi, quero-me parecer que tu tem um pouco de lag. É que está a chuva, é que está a chuva, aleluia! Não, não é preciso, não, agora, o que é? Olha, não posso usar bicicleta aqui. Não posso usar bicicleta, estou usando Spacebar, olha, olha. Prime Keep. Ok, mais umas batalhas. Ainda bem que está a chover. Olha isto como de chuva, espetáculo. Será que morre? O quê? Não foi suficiente para derrotá-la. Não interessa, agora deve conseguir. Pelo menos árbol. Pois árbol já foi, critical hit. Decret matter, por favor. O Thunder, ai, o Thunder quase matou o Agron, what the heck. Agora vejam, vejam o Thunder acertar com um Double Team. Isto é o poder da Rain Dance com o Double Team. Ok, é por aqui. E... Seguir o rastro dos Minions. Este aqui é que acho que tem o... O Counter. Espero que não... Tem Swagger. Ok, Swagger. Não sei se é o suficiente para poder derrotá-lo. Swagger e... Não. Fiquei confuso. Não consegui. Mas se ele passar a confusão, acho que é o suficiente para derrotá-lo. Como subiu... Ah, é sério. Ok, agora é mais que certeza que consigo. Faça essa confusão, por favor. Exato. Ah tá. Claro que ninguém ia ir com a vida. Com a vida, não vai a vida. Vai com a vida. Ok, este não tem Flame Body. Ai, se tira, ainda estou confuso. Ai... Mas eu não consigo estar confuso. Com estes turnos todos. Finalmente. Swagger tirou metade da vida. Mais de metade da vida. Não vi que é que ele vai usar, mas pronto. Quase Punch é suficiente porque tem... Quatro stages de ataque. Pronto. Suficiente. Vamos subir. Aqui é a montanha. Mais tarde, acho que vamos ter de subi-la outra vez. E ele aqui ainda me consegue ver. A sério, boneco. A sério. Gengar. Será que consigo matá-lo com o Bite? Ficou Flinch também certo. Pelo menos pensei mesmo que o Bite fosse suficiente. Mas... Sentiu Flinch também. E consigo recuperar a vida com um Leftovers. Não é mau de todo. Já não é mau de todo. Ok. Aqui temos... Ah. Vou vos mostrar aqui. Uma coisa muito fixe. Sobre Zelda. The Legend of Zelda. It's dangerous to go alone. Take this. Nope. Ele ia me dar a algum Pokémon que eu não sei... Também não sei qual é. Mas vocês quiserem saber. Podem vir até aqui. E saber... Descobrir o Pokémon é que ele está a oferecer. Por falar em oferecer Pokémon. Eu estou a pensar em fazer mais um giveaway. Depois já... Já distribui o meu primeiro Pokémon do giveaway. O Shiny Central. Estou a pensar em fazer outro giveaway. Mas não sei que Pokémon oferecer. Um hábito. Talvez um por semana. Por favor. Mas não sei que Pokémon. Um por semana. Talvez até torne um hábito, talvez um por semana. É isso. Depois deixem nos comentários o Pokémon que querem ver, que querem tentar receber. Pronto, digamos assim. E o Crobat, a dar-me muitas duas de cabeça. Já meteu Poison e tudo. Você não Poison aí, b****. Eu não vou deixar você Poison aí. Ok, Earthquake. Se eu for por baixo... Não, não dá pra ir por baixo. Se eu for por baixo. Ok, aqui também não. Por favor, não morras. Ok, é mesmo por aqui. Não dá pra ir por baixo. Ok, é mesmo por baixo. É mesmo por baixo... É também por baixo. Eu morri só com o Crunch, a sério, por favor, morrhex, por favor. Welcome to the stream, take Crabhammer, got a moho poison, I'm cool, thanks, okay, we'll play high in the sky, okay, guillotine, oh my god, guillotine, thank you, 30% decuracy, 30%, eu não acredito nisto, grande crítico agora, grande crítico, será que consegui matar, ei, espetáculo, golem, é tua vez, ok, eu preciso urgentemente de, urgentemente de ir para a Safari Zone, acho que lá tem um centro para curar, preciso de chegar lá o mais depressa possível, espero, não vou ter de lutar contra mais ninguém, ARGHHH! Jinx, será que a Jinx dá cabo de Roland, ou será que eu, acho que vou assim, vou retar com o Hawkthrow, Jinx tem uma base de defesa muito baixa, ok, este boneco é que, yeah, este aqui já é mais tanque, o Snorlax, é um problema, nem sei como é que tirou tanta vida com o Hyper Beam, ok, ele agora não vai atacar, porque usou o Hyper Potion, e eu agora, acho que consegui retá-lo com o Earth Wakes, exatamente, ok, posso ir por aqui, por baixo, e acho que vou chegar, a Safari Zone, e que eu, posso ir assim, 4, ah, não posso, pois, não posso, vou voltar atrás, vou voltar atrás, a sério? are you, are you, are you, are you serious? ohhh, damn you, god damn you, holy shits! o resto, o jogo deve estar a usar comigo, como é que tem um sensor? is have gotta be shit in me, Ok, não vou trocar, mas também não estou à espera de matá-lo. Revive! Tem um. Felizmente tem um. Não. Acho que nem sair daqui vivo. Pois não. Periscount. Está no fim. Megorn! Ai, não! Não, não. A waterfall to simple matá- Deixar de andar. Deixar de andar. Eu não sabia disso. Deixar de andar. Deixar de andar. Deixar de andar. Sharpedo Sharpedo Ok, ele tem rough skin Eu não sei aqui que possas encontrar um Sharpedo Taunt? Seriously? Ok, taunt Não faz grande coisa Eu só tenho sacos fisicos, mas mesmo assim E aí Hyper Potion Tem que incomodar bastante Tem que incomodar bastante Tem que voltar atrás pra me curar Neat to heal my Pokémon Mano Tô indo no sítio certo, certo? Certo Ok Este aqui já Já os derrotei há séculos Epá, estas montanhas mesmo Não me façam voltar aqui Mais nenhuma vez, por favor Ok Já podemos continuar então Com a nossa jornada aqui cá pra cima Ok Este É provavelmente Oficialmente O nosso Penúltimo Episódio de Let's Play Pokémon Liquid Crystal Ha 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 O último episódio que falta. Portanto, por agora, vamos ficar com mais uma aventura, claro. Pensava que eu ia terminar o vídeo. Não. Ok, eu preciso uma password para abrir esta porta. E a password correta é 51. Não me perguntem porquê. Acho que ninguém sabe ainda os excessos. Mas são 51. E não interessa. Vamos continuar que possa. Danho. Electrode. Mirror Coat. Nem penses. Eu também tenho ataques físicos. Portanto, podes fazer Mirror Coat à vontade. Faça-me tudo ao lado. Espetáculo. Magneton. Olha, mais um. O Mugholam gosta muito de vocês. Sabia? O Mugholam adoro-vos. Adoro-vos e devoro-vos. O que é isto? Netball. Ok. Estamos no Meise. No Meise. Vamos por aqui. Acho que isto serve. Não sei ver o que isto vai dar. Mas... I don't give a shit. Zinco. Ninguém precisa de Zinco, não. Ah, ok. Charmeleon. Charmeleon não é... Um grande problema. Waterfall, por favor. Eu também não me dei XP. Eu também não preciso dela. Ha! Eu não me importo. Não sei porquê que eles não me dão XP, meu. Fogo, a sério. Deve eu dar XP. Eu queria esforçar-me. Já tive de curar e tudo. Uma coisa que nunca precisei no jogo. Voltar atrás para curar. Que vergonha. Estes gajos. Ok. Crunchy Scary Face. Baixou uma 6 de defesa. E outra... 2 de speed. Com o Scary Face. Intimidei-te a baixar uma de ataque. Mas... Eu não vou para o Thunder Punch. Nem penses. Vou arriscar no Thunder. E arrisco muito bem. E Gyarados. A morrer. Toma. Vai-te embora. Só o lanceiro que pode ter Gyarados. Sim, mas nada. Acho que não é por aqui. Exatamente. É por aqui. Aryama. Fazer Endure. Não vale a pena. Porque eu não consigo dar One Shot. Num Aryama. Um Aryama muito forte. Fiz o Bite aqui. Mas parece que eu não fosse agora usar. O Iper Potion. Mas... Não consegui. Não consegui. Sério que usei o Iper Potion quando estás com o Vida Laranja? Sério, meu. Morre, por favor. Ahhhh. Quase. Agora o Bite é suficiente. Agora o Bite é suficiente. Ele não usou nada para curar. Ok. Acho que ainda temos tempo para descobrir. Onde é que temos de ir. Espero que ainda consiga. Iper Beam. Hummm... Não sei se tira muito. Mas... Pois... Tiranitar é um Pokémon físico. Não um Special. Quer dizer... Há quem o use com ataques Special. Mas... Não é a melhor escolha. Principalmente quando tem um... O ataque de Dragon Dance. Para pôr no... Tiranitar. Acho que pôr Special. Tiranitar não é uma boa escolha. Mas pronto. Tiranitar não é uma boa escolha. Ele... Mas... 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 Double Team. Ok. Isto não me parece que... Não. Não é por aqui. É pelo outro lado. Não. É выпundz-se. Mas você vai gerir! Ficou eu quase. Não eu sei eu não. Noológico. Odd um pouquinho. Yeah... Can passo, påo de quatro anos. Los dois dois dois. O incentive-se é de毒. Éroyou, opon참. otomia. Esquerda não éродas que eu nossosbecausees. Às vezes. É a minha opção Hey, seguem-me no Twitter Ok, se você me seguiu no Twitch Golem Tauros Eu vou usar o Aqui, este aqui O Typhelotion Na esperança de mandar Um Burn Ah, Crack Ok, matamos o Tauros Dois Flamethrowers foram suficiente Ok, matamos o Tauros Full Retor, não tenho nenhum Full Retor Full Retor, aí está Ah Depois, não era para ali Ah, sério? Vim pelo caminho errado Ah Ah, é por aqui Já me lembro, mais ou menos disto É por aqui Vamos encontrar a nossa saída Ah, não vou poder trocar Vou poder trocar Porque senão... Guilhotina! Estás maluco? Ok, manda guilhotina no outro gajo Tenta mandar neste lá Ah, neste já vens com Krunt Ok... Ok... Estou preocupante Não me acertes com essa merda Tu não me acertes com essa merda Que eu fico estragado Não me acertes com isso Ah, passou Oitenta e seis Oitenta e seis, meu Maka oitenta e seis Contra o Memento Ok... Está fixe Obrigado Thank you, bro É pena, eu não tenho nenhum Pokémon como ciclo Se não... Este gajo é... Uff... Ciclo nas ventas Era tudo a andar Destiny Bound Hum... Memento Assim já é melhor Estamos a ajudar o boneco então Tem-me a agradecer Flamethrower já Burn, please Acho que o único Pokémon Special que eu tenho é o Tiflotion Com Flamethrower Swagger! Ai, eu falhar o Swagger Espetáculo Hum... Tenho dois Leftovers Sinceramente não sei... Não arranjei o segundo Leftovers Mas pronto Uff... Aqui... O navio... Parece um tanque You know that? Well, good news for us My boys are ready to go into the delivery Eles têm uma encomenda Para usar ele Não sei o que é Mas sei que vão dentro daquele navio E o velho vai ficar Vai ficar em terra Não sei se consegue mexer E vai fugir E vai fugir Para o... Diz vai ficar a minha espera dentro do... Escritório dele Hum... I wonder what kind of... Stuff we will do there PEDO Seu velho mesmo PEDO Trains Ok... Mais 30 E com isto... Estamos quase a chegar ao... Fim... Do... Episódio Pois é... Preparem-se... Porque agora vem-se uma batalha... Do... Caneco 5 contra 6 Fiquem com esta batalha... Antes de acabar o episódio Olho... Golã... Nível 88 Ok, se posso dar que tipo? Machamp Nível 89 29 Thunder Punch Holy Oh my god More X please 90% 90% No, 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 no No, 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 no No, 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 no Flamethrower Let me burn Burn that bitch Would you mind? Oh my god the X The X please More X please Ha! Eat that bitch Ok Ok, I'm going to beat Typhlosion against the Pleister Because the Pleister is a little bit defensive He doesn't have any special defense You can see a Flamethrower He took over half the life Flamethrower And it's already Raiden Ride on Waterfall Suficiente para matá-lo Nível 90 Besta, meu Besta Persian Shadow Ball Nap Persian é mais um Pokémon para usar Swaggers Aqueles Aqueles annoying Pokémon Tipo... Leopard Não, acho que Leopard ainda é melhor Kingler Ah, não tenho o meu hippie Não tenho o meu hippie Oh Não posso usar a minha ovelha Strange? What? Tirei quase nada Death Tank Inglard Ok, Strange Mais um Mais um No Curse, por favor Selectberry Aumenta o Speed Full Restore Full Restore Para recuperar a vida Ainda porque ele agora tem mais Speed do que eu Vai ser mais complicado Mas ainda tenho Fá Assim não sei se consigo Assim não sei se consigo Estou a usar mais um pouco a sword Ah O que é que eu fui dizer? Please Já chega Já chega Um Crit, please Já chega Manda-me um Crit um Crit Um Crit Um Crit Um Crit Um Crit Não vale a pena A sério? 3 Full Restore Deve estar rico Soberto um Velho Ah Este Crit também foi fixe Não Cures Ok. Nice. Ok. Conseguimos derrotar o Sakana de Velho. Ele vai guardar uma cena qualquer. D-Rank. É um key item para podermos desativar as bombas que encontramos no farol no último episódio. Askel. O que é que ele quer? Ok. Só agora. Delay, por favor. Encontrou. É que soube que havia cenas da Team Nexus aqui. Sim. Já estou a dar cabo deles. Ok. Bye. Ok. Agora. Como acabou o tempo do nosso episódio especial. Vou gravar. Save. Save Successful. Ok. Se gostaram do episódio, metam like. Fiquem-me no Twitch. Subscrevam no Facebook. Comentem. Partilhem. Acham. Fiquem-me o que acharam de bom e menos bom. E não se esqueçam de dizer. Que Pokémon é que querem que eu faça giveaway. É. Tu me sentir assim muito generoso. Assim posso ter muitos Pokémon. Então é. É isso. Não se esqueçam. Stay cool. E etc. etc.